Dia 3, parecendo que eu vou morrer, eu tô assim, porque eu saí ontem, tava até o frio, que um, eu acho que eu vou começar a ficar doente, e dois, eu só encostei, tanto que eu deitei aqui no sofá, tava encolhida, tava muito frio, e aí a Mari acordou no meio da noite, e foi me tirar do sofá, me colocar na cama, que eu só encostei aqui, de tão cansada, e com o frio que eu tava, acho que ninguém quer ficar vendo minha cara assim, né? Eu vou get my shit together e volto Bom dia, dia 2, 3, gente, já perdi as contas, dia 3, tô saindo agora da casa da Mari pra comer alguma coisa, senão eu vou morrer, e eu acho que eu tô ficando doente, mas tudo bem, tô indo num café chamado Verb Café, E eu vou ver qual é que é, pra mostrar pra vocês, nunca fui, e agora eu tô chegando no meu Lyft, porque meu Uber deu problema, vou contar pra vocês Oi, sim, como você está? Eu estou bem, como você está, eu estou bem Então, eu tive problema com o meu Uber, então agora eu tô indo de Lyft, vamos ver o que eu vou fazer hoje Tô me sentindo a pessoa mais horrível do mundo, eu não sei me vestir nesse frio, e é isso, dia 3, vamos embora comer, porque senão eu vou morrer Sério, ontem eu só comia aquilo que eu mostrei pra vocês de manhã, e bebi à noite Cheguei aqui nesse Verb Café, bem bonitinho E aí eu pedi um café, muita comida, porque eu vou morrer, eu acho É a fome que eu tô, não como desde o Avocado Toast de ontem, das 11 da manhã Então eu vou comer, vou mostrar pra vocês a comida Pedi o que? Avocado Toast, café gelado e um chia pudding Eu tô exausta, exausta não, também tô exausta, mas Pedi o que? Um avocado toast, um café gelado, um chia pudding, porque eu tô muito, muito faminta Eu vou comer e aí eu conto se eu gostei ou não Tô o que? Chocada com esse prédio do The Broad Eu nunca tinha vindo aqui, olha esse prédio aqui, maravilhoso Vou o que? Morrer, né? Olha que lindo Vou entrar agora, tô muito animada Eu tava lá no The Broad, só que a fila pra entrar tava tipo meia hora, quarenta minutos Então eu vim, atravessando a rua tem o Mocha Que eu vim aqui ver também Então eu vou vir primeiro no Mocha e depois eu vou voltar no The Broad E é isso Ah, eu queria falar do restaurante que eu tava Eu gostei da comida, mas o atendimento foi tão ruim, tão ruim, que eu não recomendo pra ninguém Mas valeu a experiência Eu gosto de conhecer lugares novos, mas eu acho que eu não voltaria lá Eles perceberam que eles me atenderam muito mal E me deram um vale-café Mas eu não vou nem voltar pra retirar Vou dar pra minha amiga que mora aqui Então é isso Esse aqui é o Mocha Parece que só metade das coisas estão abertas Cala a boca, tem um polo aqui na minha frente Juro, eu vou chorar Eu cheguei e tem um fucking polo aqui na minha frente Mas parece que só metade das Do acervo deles tá aberto agora Eu não mostrei pra vocês quando eu tava no LACMA Mas como a primeira coisa que eu fiz Quando eu acabei de pisar aqui Mas como a primeira coisa que eu fiz Agora foi pisar aqui e ver isso daqui Eu tive que mostrar Eu tô sem óculos Mas dá pra enxergar de longe Isso aqui é um polo aqui Prazer Aqui nessa sala tem Warhol Tem Lichtenstein, Warhol Aquele lá não lembro de quem que é Mas esse aqui é muito massa Alguém quer que eu morra hoje, né Porque eu tava aqui Vendo esse Jasper Jones E aí eu virei E é uma sala Cheia De Ross Co Tá bom pra você Eu acho que eu tô passando mal Tá bom Olha meu fundo de tela Vocês tão vendo meu fundo de tela E olha onde eu tô Eu quero me matar Quero morrer Tô saindo aqui do Moca E por Tá fechado a metade do acervo Eles me deram um free pass Que vale cinco anos Então sempre que eu não voltar Eu venho aqui de graça Obrigada Moca Aí é assim Aqui tá o Moca E literalmente Do lado da rua Tá o The Broad E olha esse prédio Do The Broad Um cena Ridículo Maravilhoso E esse aqui é o The Broad Eu fiquei na fila uns 15 minutos E eu acho que é de graça Então Muito maravilhoso E eu nem falei O Moca eu paguei Oito dólares Eu não sei se eu aguento Agora eu tô numa sala cheia De Roy Lichtenstein E esse espelho Que foda Resolvi num American Pearl Andando Só que eu tô sentindo Que eu tô ficando doente E eu preciso descansar Meu corpo Eu tô com cara de doente Meu corpo tá pedindo Pra eu descansar Então eu vou Só lá no No American Pearl Eu vou pra casa Dormir um pouquinho Senão eu vou morrer Eu tô andando aqui Em Little Tokyo Pela primeira vez E tô achando demais Demais, demais, demais Olha Back to sushi Tô achando demais Eu nunca tinha vindo aqui E eu tô aqui Porque eu quero ir na American Pearl Mas achei muito legal Muito feliz Que eu vim andando pra cá Tô chocada Que a American Pearl Tô falindo, tá Eu tô aqui Tá tudo 40% off Eu queria desculpa antes Mas não tem E aí eu tô provando Essa mom E aí eu pensei Eu vou usar tipo Com um body Que aqui tem também Tá 12 dólares E esse suétrezão Mandei pra Vitória Essa roupa A resposta dela foi Mano, caralho Tá muito linda Mesmo Muito com muito órtice Será? Eu esqueci de terminar Absolutamente todos os vlogs Né? Mas São 10 da noite Meu Uber chegou Meu Lyft chegou E eu tô saindo Tô com essa blusinha Da Cotton On Esse é o casaquinho Da Forever Calça jeans Vou botar uma bota E vou jantar Num lugar chamado Laurel Hardware E eu nunca fui lá E eu não vou mostrar pra vocês Que eu não vou levar minha câmera Mas é isso